Eu sei que não queres falar disso agora Mas não me importa, eu já estou farto disso Estás armada e mais grande da zona Quem manda num tropa, nunca vai demetir isso Só que eu tento te tirar da minha cabeça e não consigo Tento te tirar do heart e não consigo Inscretamos um mês e já és um vício Então por favor, para, para pra pensar Se queres algo seroso, tu só quer brincar Mete o papo reto, não há muita safalagem Então por favor, para, para pra pensar Se queres algo seroso, tu só quer brincar Mete o papo reto, não há muita safalagem Cuenta News, suculenta com a neite Só tenta te tirar, te tirar da cabeça Só tenta te tirar da cabeça Só tenta te tirar da cabeça Só não sei como é que se começa Te imagino no quarto, no carro, de quatro Até em cima da minha mesa Nessa guerra eu já sei que perdi mais Se viés eu vou ter que pedir mais Ela quer curtição, eu quero casamento Eu vou ter que falar com os teus pais Esse curso de gestão tu fizeste em que faculdade Da forma que me brinca já nem parece verdade Ela passa a rebola, ela olha, ela sabe Ela me desbloqueia na privacidade Se for de beleza, ela é a privacidade Eu juro, não tinhas necessidade Te quero e te odeio, tudo ao mesmo tempo Mas puse um pé nela e essa é a verdade Estou a tentar te tirar, te tirar da cabeça Estou a tentar te tirar, te tirar da cabeça Estou a tentar te tirar, te tirar da minha cabeça What the news suculenta com a neite Revis!